Bem-vindos a mais um vídeo do canal, estamos aqui em Baltar, cidade de paredes, aliás, uma freguesia de paredes, zona metropolitana do Porto. Eu estou aqui nessa cidade porque eu vim acompanhar os meus amigos Paulo e Nubia, que eles vieram abrir a conta do novo banco. E enquanto isso, enquanto eu esperava, a gente teve a ideia do vídeo e eu vou falar com eles, eles vão contar tudo pra gente, como foi a trajetória de chegar lá de Lisboa para o Porto, como foi a compra da passagem, como foi que eles conseguiram abrir a conta do banco, que não está fácil, mas eles vão contar pra gente como eles conseguiram e vai ser um vídeo bem legal. Está aqui eles, olha o Paulo, e aí Paulo, tudo bom? E ali a Nubia, esposa do Paulo, e a gente está aqui sentado, já estamos de passagem, terminou a conta do banco, já abriram a conta, agora a gente vai pra casa, demora mais ou menos 40 minutos para a gente chegar lá em Pamaricão, e a gente vai conversando e vamos contar tudo pra vocês, vem com a gente. Vamos lá. Aí aqui, olha, é uma pracinha bem legal de Baltar, tem o pessoal brincando aí, jogando baralho, uma tranquilidade. Passamos aqui algumas horinhas aqui, e aqui tem um banheiro público também, nessa parte aqui, um banheiro bem legal, limpinho, bem organizado. É uma freguesia bem bonitinha, com parque, tranquila. Eu deixei o carro ali, pra vocês terem uma ideia, eu deixei o carro aberto, porque estava quente, eu tinha botado ele no sol e coloquei aqui na sombra, e coloquei o carro com o vidro aberto. Tranquilo, não tem ladrão. E agora, a gente vai lá, vamos lá, rumo a Trofa Famalicão. Vamos, irmão. É isso aí. Pronto, e agora já estamos aqui no carro, estamos indo em rumo a Trofa Famalicão, eles moram em Famalicão. Chegaram aqui, quando foi, Paulo? Quinta ou foi sexta? Chegamos quinta-feira. Quinta-feira. Como foi a viagem? Foi tranquilo? Foi tranquilo, graças a Deus. A saída lá do Brasil, a chegada em Lisboa. Lisboa. A vinda de Lisboa pra Porto, né? Que no caso, tu adiantou ali, comprou já passagem pra gente. É, eles vieram, vale lembrar, ele falou de passagem, eu lembrei da mala cheia. Falou de passagem, a gente lembra da mala cheia. Eles vieram, eles são clientes da mala cheia, compraram passagem com a mala cheia. Há quantos meses, faz quantos meses que eles compraram? A gente comprou, acho que foi... Desde outubro. Desde outubro, né? Desde outubro. Eu acho que uns cinco meses antes, cinco, seis meses antes a gente comprou. Então, isso é planejamento, gente. Eles se planejaram há mais de seis meses atrás, compraram a passagem, tiraram o visto de procura de trabalho, né? Vieram com o visto. Os dois vieram com o visto, já tem agendamento marcado. O agendamento deles está pra qual dia? O meu tá dia 8 de agosto, em Cascais. O meu 7 de agosto? Em Lisboa. Em Lisboa. Então, os dois vieram 7 e 8, vão pra Lisboa pra fazer o agendamento do visto e chegaram em abril. Então, eles têm aí abril, maio, junho e julho pra conseguir emprego. E daqui a pouquinho estão trabalhando, com certeza estão numa zona legal aqui, que é Famalicão, Trofa, tem muito emprego por aqui. Com o visto, nada impede. Só que outra coisa pra conseguir aqui emprego, em Vila Nova de Famalicão, em Trofa, Santo Tiso ou em qualquer outro lugar, é preciso ter uma conta no banco. Se você não tem conta no banco, eles vão pedir, claro, pra poder receber o dinheiro e é por isso que hoje a gente tá aqui nessa cidade. Siga na direção sudeste, na Largo Comendador Pereira Inácio e depois vire à direita para permanecer na Largo Comendador Pereira Inácio. Foi já, só um minutinho. Então, a gente veio aqui hoje em Baltar. Baltar é uma freguesia de paredes, fica na região metropolitana do Porto. E foi aqui que a gente conseguiu um agendamento pra abrir conta no banco. Vocês foram abrir conta no banco lá em Famalicão, né? Foi, a gente foi em Famalicão. E aí, como é que foi? Conta aí pra gente como foi chegar lá no banco, o que eles disseram pra vocês. Chegamos lá, perguntamos se a gente conseguia abrir conta, né? E perguntaram se a gente era imigrante, aí falamos, sudinho. E pediram várias coisas, inclusive a residência, contrato de trabalho, atestado de morada, tudo que a gente não tem. É isso aí, gente. Tá cada vez mais difícil abrir conta no banco. Eles exigem muita coisa. Exigiram até o título de residência. Eu não tinha nem visto essa ainda. Foi nova pra mim. Mas acontece. Só que hoje eles conseguiram abrir a conta com quatro dias aqui em Portugal. Já tem a conta aberta porque eles vieram com um agendamento. A gente tem uma amiga, a Malachê, tem um contato lá dentro do banco. Eles falaram com essa pessoa. A pessoa fez o agendamento. Só que é um pouquinho longe de onde eles moram. Moram em Famalicão e vieram abrir a conta aqui em Baltar. É mais ou menos 40 minutos de carro. A gente veio com eles, claro. Tudo isso porque são clientes da Malachê. Por isso que eu digo, vale a pena ser cliente da Malachê. Vale ou não vale? Vale, com certeza. Porque assim, chegar em outro país, né? Que a gente não... Pode ir falando aí que a gente vai dirigindo aqui. Vai. Que a gente não conhece, né? É um lugar totalmente diferente. E tu chegar assim é como se fosse um cego no tiroteio. Tu ir sem a ajuda de ninguém, né? Tu chegar num lugar assim sem ninguém pra te dar um apoio. Então, realmente a Malachê e a Mônica ali, o José... Em 50 metros, na rotatória, é que a segunda saída para o S219, a S219. A gente ajudou bastante desde as minhas informações, né? Como tirar o risco, o que precisa, as dúvidas, o grupo ali, né? Então, já já vocês continuam falando da Malachê, que esse assunto me interessou. Mas agora a gente vai dirigir, eu vou interromper um pouquinho e a gente vai continuar lá em casa. Porque eu não consigo me concentrar no trânsito e ouvir o que eles estão falando. Então, vamos andar um pouquinho. Daqui a pouquinho, pra vocês vai durar apenas dois segundos. Pra gente vai durar 40 minutos esse intervalo. Então, vamos lá. É verdade. E agora o Paulo e a Nubia vão deixar os primeiros currículos, né? Vamos lá, vamos lá. Boa sorte, gente. Vamos ficar aqui torcendo. Vai lá, vou ficar na torcida. Que Deus ajude aí o Paulo e a Nubia. A gente não programou pra vir deixar currículo aqui. É porque a gente tava passando em frente, a gente vinha lá do banco, né? Como vocês estão vendo. Então, eles vão aproveitar pra deixar currículo. Já que tá precisando. Essa empresa é a Saner. Tem gente que chama Saner, mas o certo é Saner. Porque eu já ouvi um funcionário daqui falando Saner. E aí, eles vão deixar o currículo lá, aproveitar e vai trazer informações pra gente, né? E eu tô aqui aguardando. Não custa nada, a gente tava passando em frente. E eles vão deixar o primeiro currículo. Já estão com o currículo impresso, porque a gente fez esses currículos ontem. Eu que imprimi pra eles. Faz parte do serviço que eu mencionei pra vocês. Que é o serviço de suporte ao emprego. Se você quiser saber mais sobre isso, basta clicar nesse vídeo que tem aqui. Suporte ao emprego. E quando eles voltarem, eles vão contar pra gente como foi entregar o currículo aí na Saner. Pronto, gente. Estamos dentro da Saner. O Paulo é no bistão lá dentro. Vieram deixar o currículo. Eu tô curioso pra saber. Eu não quis ficar lá fora. E aí, eu entrei. E o rapaz me disse que podia entrar. E o rapaz me disse que podia entrar. Então, eu vim aqui, ó. Tem coisa que não dá pra entender completamente, não. Tem coisa que não dá pra entender completamente. O que eles falam? Ela perguntou alguma coisa e eu não entendi. A Núbia falou viatura, mas não era. Ela falou, não foi isso que eu perguntei. Mas foi, é, quem indicou, eu falei, a gente falou pra não. Mas aí, vocês chegaram lá e perguntaram ali, aí eles mandaram vir no escritório. É, perguntou ali e falaram pra subir aí. Vem uma placa ali, né. E eu tava lá fora e chegou um rapaz também, eu nem conhecia. O rapaz, José, eu, oi. Aí ele também, ah, eu vim ter o vídeo dessa fábrica, eu vim deixar o currículo aqui. Eu, ah, legal, cara. Tu acredita que o cara, quando foi subindo, falando comigo, né, dizendo que tava procurando emprego, ia passando um português no carro. Aí o português no carro, ei, tem uma fábrica ali que tá precisando. Vamos lá, eu te levo lá. Aí, ah, legal. Aí ele pegou o carro e foi, com o português. O português levou ele, o nome dele é Domingos. Tomara que ele comente aqui nesse vídeo, confirmando essa história. O cara começou a conversar comigo, o outro ouviu e levou ele. Levou ele já. Aí eu fui perguntar a ele, fui perguntar a esse português, né, onde era essa fábrica, qual era o nome. Aí ele, não, mas só tá precisando de uma pessoa, só uma. Aí eu, ah, também. Aí eu, ah, eu, ah. Ah, já tá, já. Então, vamos lá. Tem brasileiro aí que ela falou. Ela falou que tem. Muito currículo, né, de brasileiro. Mas eles disseram que vão chamar pra entrevista. Não, não falou nada. Falou só, boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. É, com certeza vão fazer uma seleção. Mas ela olhou muito do Paulo. Olhou? Ela olhou, ela virou o meu e olhou de novo o teu. Então vamos lá, vamos embora. Eu nem sabia que dava pra entrar aqui, gente. O Paulo e a Nubia entraram. E aí eu, lá fora no sal quente, aí eu vi uns carros entrando. Eu, peraí, eu vou entrar também. E aqui é a área de cliente. Olha, todo mundo pode entrar aqui. Aqui é um atacadista de alimentos. E, que bom, primeiro currículo entregue. É isso, gente. Começa assim. Todo mundo tem que passar por essa etapa. Continuando o nosso vídeo, a gente já foi no novo banco. Abriu conta, como a gente mostrou pra vocês. No meio do caminho, já passamos em uma empresa, Saner. Entregamos o currículo lá. E aí, Paulo, como foi a entrega do currículo lá na Saner? Foi bem tranquilo, né? Tranquilo. Receberam super bem a gente. Então, tinha a placa lá, né? Que estava contratando. Aí fomos lá, nos informamos e receberam. Receberam o currículo. Agora é só aguardar. E pediram pra aguardar. Vamos ver, né? O próximo. E o interessante é que quando a gente estava lá parado em frente a Saner, um outro inscrito do canal, chamado Domingos, foi lá também entregar currículo na mesma hora que a gente estava lá. E enquanto ele falava comigo, falando sobre emprego, um português que estava lá perto, viu a conversa e chamou ele pra ir lá na fábrica e deixar um currículo, porque ele estava precisando. Então, aqui é assim. As coisas acontecem de forma inesperada. Quando a gente menos espera, algo acontece. É muito comum você chegar em Portugal e não encontrar emprego logo na primeira semana, na segunda, mas não desanima. É o que a gente estava conversando, né? Porque a gente recebe muito não quando chega aqui em Portugal. É normal. Muito não. E isso não pode desmotivar a gente. Porque tem gente que consegue emprego com um mês, com dois meses. Não dá pra prever. E isso a gente tem que ter o psicológico no lugar pra não ficar desanimado. Mas vamos lá, Paulo. Como foi que surgiu essa ideia de vir pra Portugal? Bem, na verdade a gente estava morando em Santa Catarina, né? Nós somos paraenses. Estava há cinco anos em Santa Catarina. E já era um sonho, assim, de vir pra Europa de muito tempo, né? Mas, assim, agora que caiu a ficha que a gente poderia ter uma oportunidade, né? Caiu a ficha não, como é que se diz? É que a gente viu que estava mais perto, assim, de... Que era possível. É, que era possível vir pra Europa. E, no caso, Portugal seria a porta de entrada, né? Seria... Eu também, quando eu estava lá em Fortaleza, no Ceará, eu não achava que era possível vir pra Europa. Eu pensava que era só coisa de rico, que tinha que ter muito dinheiro. E, na verdade, sim, tem que ter um dinheiro. A gente vai já falar sobre planejamento. Mas hoje a gente consegue ver que é bem possível, né? Que se planejar, a gente consegue, sim, realizar o sonho de vir na Europa. Dá certo, né? Mas vocês falaram aí de Santa Catarina. Eu sempre escuto falar que Santa Catarina é um dos melhores estados do Brasil. Com certeza. E que lá parece com a Europa, é verdade? Olha, eu não tenho do que me reclamar de Santa Catarina. Lá é muito bom. A gente só saiu de lá pra tentar vir pra cá, né? Que era uma vontade nossa. Desde tempinho, né, Paulo? É, tem um tempo. Vontade de vir, assim, planejando, né? Vontade de vir pra cá. A gente pensava em vir, né? Mas planejar mesmo, planejar. Mas Santa Catarina, assim, lembra um pouco, assim, tem algumas coisas bem... Que a gente dá segurança. Lá é mais seguro do que nos outros lugares do Brasil. Com certeza. Com certeza. Bem mais seguro. Acredito que aqui seja bem mais. Bem mais que Santa Catarina. É, aqui eu tô podendo comprovar agora. Eu morava no Ceará. No Ceará, a insegurança, infelizmente, deixa muito a desejar. E aqui, a questão de segurança, não dá nem pra comparar. Já com Santa Catarina, como eu não conheço, eu perguntei pra vocês. É, eu acho que o Ceará e Belém, tá no mesmo ritmo ali, né? Certo. Mas, enfim, chegamos em Portugal. Vocês chegaram, tá com quatro dias? É, quatro dias. Cinco dias. É, chegamos quinta-feira, né? Quinta-feira. Oi, hoje é segunda-feira. Dia quinze, né? É, chegamos dia onze aqui, hoje são quinze. E aí, vocês fizeram um visto, eles vieram com um visto de procura de trabalho, né? Gente, eles fizeram sozinhos. Sozinhos. Pesquisando vídeo, assistindo. Deu trabalho pra fazer um visto? Deu trabalho, erramos algumas coisas, né? Algumas não, duas coisas, né? Uma, né? Uma. Na verdade, a gente assistiu muito vídeo, muito vídeo mesmo, bastante. E ensinando os primeiros passos, o que tinha que fazer e tal. Assistiu muito vídeo teu, né? Bem, bastante também. O advogado falando, ensinando. É, tô raiva. Ajudou bastante ali. A gente anotando tudo. E fomos fazendo aos poucos, né? Demorou um pouquinho porque tinha que ter os três últimos extratos, né? E na época, a conta dela não tava... A gente não tava movimentando. Então, a gente resolveu movimentar a conta dela, esses três meses ali. Enquanto vocês movimentavam, ia estudando? É, estudando, aproveitando, movimentando, trabalhando, continuando trabalhando, né? Continuando trabalhando. Deu um pouco de dinheiro, até que deu o dia ali de a gente preparar toda a documentação e enviamos. Mas enviamos pro lugar errado. Eles já me contaram essa parte. Eu vou pedir que você preste muita atenção nessa parte, gente. Quando a gente vai fazer um visto e que a gente contrata um assessor e um advogado, eles fazem tudo e a gente fica despreocupado. Mas quando a gente faz sozinho, toda a atenção tem que ser redobrada. Tem que ter muito cuidado porque qualquer erro pode ocasionar atrasos e também prejuízos financeiros. O Paulo e a Núbia, eles cometeram um pequeno errozinho que custou a eles alguns reais e alguns dias de atraso que eles vão contar aqui pra gente. E aí, Paulo, como foi a questão desse erro? Onde foi o erro? Alerta aí o pessoal pra eles, não erro. É tipo assim, o primeiro ali, antes de a gente tirar o visto, a gente comprou logo a passagem pra vir. Tudo errado. Ah, vocês compraram a passagem? Compramos logo a passagem, inclusive com a mala cheia. Porque o recomendado é comprar a passagem de vinda pra cá depois que o visto é aprovado. Isso. Certo? Mas o que acontece? Também tem um pequeno porém nessa regra aí. Quando você deixa pra comprar depois que o visto é aprovado, vai comprar a passagem bem mais cara. Um pouco mais cara. Porque vai comprar em cima da hora. Tá bem. Então o que eles fizeram? Eles fizeram comprar antecipado pra aproveitar a promoção e pegar um preço. mais barato. Que também... Correu o risco também de o visto não ser aprovado, né? Isso. Mas pro visto não ser aprovado é muito difícil. Tem que ter muita coisa errada pro visto ser negado. Certo? Então eles aproveitaram a promoção da mala cheia. Compraram passagem com a mala cheia. Mais barato. Só que antes de entrar no visto. E aí o que acontece? Fica aquela tensão. Vixe, será que o visto vai sair antes ou depois da passagem? A gente vai perder a passagem? E aí como é que vai ser? Correram o risco. Mas e aí? Deu certo? Aí sim. Aí a gente fez o dívio, né? Juntou toda a documentação. Mandamos pra lá. E pronto. Quando a gente enviou toda a documentação, beleza. Agora, tipo, saiu um peso assim das nossas costas. Porque a gente juntou toda aquela documentação e mandamos. Quando passou uns dois dias depois, a VFS entrou em contato falando que a gente tinha mandado pro lugar errado. Tipo assim, como nós estávamos em Santa Catarina, o lugar pra gente mandar é São Paulo. Quem tá em Belém do Pará, manda pro Rio. E assim vai. Tem que prestar muita atenção nessa parte ali, né? Deixa eu explicar aqui pras pessoas. É assim, quando você vai dar entrada no visto, tem duas opções. Ou você faz no consulado, ou faz pela VFS, que é pelos Correios. Se a sua cidade não tiver um consulado, tem que ser pela VFS. Só que não é qualquer VFS. Cada estado tem o local pra você mandar a documentação. E no caso deles, Santa Catarina era pra ter mandado para São Paulo. Não é isso? E por alguma falta de atenção, quando ele ouviu muito a Minas Gerais. Eu ouvi falar Minas Gerais. Aí ele colocou Minas Gerais na cabeça e enviou pra Minas. E gravou Minas na minha cabeça e mandamos. Fomos no Correio e Minas, tudo certo. Tudo certo. Aí dois dias depois chegou a mensagem que a gente tinha mandado pro local errado. Que eles iam devolver, retornar, fazer estorno lá da documentação toda com passaporte. Dois dias só e eles responderam. Responderam. O bom é que foi rápido. Foi apenas dois dias que eles responderam. Mas aí tem o tempo dos documentos chegarem e eles enviarem novamente. É isso. Nisso tudo demorou pra... Do dia que a gente mandou até ele voltar de novo. A gente mandou dia primeiro. Foi. Aí chegou em casa de volta dia 11. Dia 11. Demorou no caso 10 dias ali. Perdido, né? Que foi pra lá, pro lugar errado até voltar. Fora o que a gente perdeu em real ali, né? O custo, né? Porque... Foi quanto o prejuízo? Em reais, mais ou menos. Em reais, juntando nós dois, né? Que foi... Deu cerca de uns 400 reais. Acho que eles descontaram ali porque eles iam reenviar pra gente em Sedex e tem a taxa e descontaram mais alguma coisinha que eu não me lembro ali o que que foi. Mas foi cerca de 400 reais, 200 reais de cada. Certo. E os 10 dias que a gente perdeu, né? Então é isso. Se você for dar entrada no visto sozinho, muita atenção pra evitar esses erros e perder dinheiro, né? Eles perderam aí mais de 400 reais e uns 10 dias aí no prazo. Enfim, deu tudo certo. Eles estão aqui. Mas uma curiosidade. Na hora lá de estudar pro visto, de fazer, de dar toda a entrada, quem era que tomava frente? Quem é que estudava mais? Era o Paulo ou era o meu bem? O Paulo. O Paulo era mais enterado. Você saía mais, entendia mais rápido, né? No caso. Mas vocês conversavam muito em Tricioli, isso aqui é assim e tal? O que tu acha? Tinha assim... Eu via muitos vídeos. Eu que via mais. Porque nessa época eu tava fazendo Uber. Trabalhava muito? Aí eu saia de casa de manhã. Ah, trabalhava de Uber. É, fazia Uber e ela ficava em casa ali e ela anotava as coisas e depois às vezes eu chegava e a gente ia rever ali as coisas e tudo. E naquela hora de enviar ainda bate aquele medo, né? Será que foi certo? Será que tá tudo? Será que tá tudo? É complicado. É, acontece, gente. Esse visto é novo. Ninguém aqui é expert em visto. A não ser agora que já passou dois anos mais ou menos do lançamento do visto. Muita gente aí já sabe fazer tranquilamente. Mas no começo, quando eu fui dar entrada no meu também, no início de... 2023 também era essa tensão e com medo de errar. A minha sorte era que tinha um consulado lá em Fortaleza. Tem um consulado. Então, qualquer dúvida, eu ia lá no consulado, eu perguntava, me informava antes de enviar. E enfim, deu tudo certo. Mas aí, Paulo e Núbia. Núbia chegaram em Portugal. Como foi a viagem? Foi tranquila? Medo de avião? Tinha ou não? Não. Medo de avião? Já tinha viajado de avião antes? Já. Ah, já era um viajado. Turístico. E aí, foi tranquilo. É, medo eu sempre voltei, cara. Ele tem. Eu já dei várias vezes, mas... Eu também tenho, mas eu tenho que dormir pra acabar. Ainda mais quando a gente soube que era nove horas, né? O máximo que a gente passa ali foi de Santa Catarina, uma hora. Pra São Paulo, São Paulo, Belém, dá quatro horas. Mas nove horas é assim. Como é que você vai ficar voando nove horas? Meu Deus do céu, cara. E aí, vocês desembarcaram em Lisboa, não é isso? Foi. Aí, chegamos em Lisboa. Aí, graças ao José, né? Já deixou a mala cheia. Agradeço muito a... Bem lembrado. Deixa eu só... A Mônica, ao José. Eu tô igual o Faustão, só cortando vocês. Mas o Paulo e a Dúbia, como eles fizeram um planejamento muito antecipado, eles compraram a passagem com a mala cheia, com a Mônica, desde o ano passado, desde outubro do ano passado e fizeram um pacote completo. Eles fizeram, compraram passagem, fizeram seguro, fizeram até relocation de quarto, já chegaram em Portugal direto pro quarto deles, documentação. Ele vai contar isso pra gente. Como foi, Paulo? Chegou em Portugal? Chegou em Lisboa? É, chegamos em Lisboa, aí já tinha passagem pra gente sair de Lisboa pra porto. Pra porto. Ah, passagem de ônibus, né? De ônibus, é. Eles optaram por desembarcar em Lisboa e de Lisboa pro porto eles vinham de ônibus. Isso. Que eu super recomendo isso. Às vezes você vai comprar a passagem, aí o que acontece? Pra desembarcar no porto, pegar outro avião, a sua passagem vai ficar um pouco mais cara. E se você desembarcar em Lisboa, ela fica mais barata. Sendo que se você optar pela opção mais cara de descer no porto, o que acontece? Você vai esperar às vezes quatro horas lá no aeroporto de Lisboa. Vai ficar mais um tempão lá em Lisboa esperando um novo voo pra poder desembarcar no porto. Sendo que você pode adiantar as coisas como eles fizeram. Eles apenas chegaram em Lisboa, já tinham uma passagem comprada de ônibus, já. Foi só mostrar o QR Code. A compra da passagem também foi pela mala cheia. Mala cheia. Só cheguei lá, mostrei o QR Code, já leu tudo, já entramos no ônibus. E foi boa a viagem, até pra gente conhecer já, né? Uma viagem assim de ônibus pra... E já tava muito tempo dentro do avião, era pra gente pegar o ônibus. Foi boa, foi boa. Aí, daí... Aí chegou no porto. Chegamos no porto. Já tava tudo... Como é que se diz? Agendado. Pré-agendado. Mas eu digo assim, já tava tudo ensinado, né? Como a gente conversou. Orientado, né? Orientado, é, pelo José e tal. Vai chegar ali, vai ter a... Ah, não, a estação lá de Campanhã, né? Vai chegar ali, vai pegar o metrô e tal e beleza. Chegamos, pegamos, fizemos tudo certinho. É porque, gente, quando eles são clientes da mala cheia, repetindo, e quando o cliente da mala cheia compra uma passagem, eles recebem toda uma orientação desde quando estão lá no Brasil até quando chega aqui em Portugal e, às vezes, até depois. Então, eles já estavam bem orientados, como eles disseram. Eles já sabiam exatamente o que tinha que fazer. É, o que tinha que fazer. Vou descer no porto, vou fazer isso, isso e isso. E aí, como foi? Aí descemos lá, pegamos lá o comboio, né? Comboio em Porto e fomos para Famalicão, Vila Nova de Famalicão. Não, isso antes de tirar o documento, né? A gente tirou o NIF? Ah, tá, volta. Não tem problema. Aí, chegou no porto e aí... É, chegamos em Lisboa, fomos para Porto, né? Já tudo com a passagem certinha. Aí, chegamos em Porto. Como já estava agendado com a Miriam, né? Que também é ali da... Parceira da Marchinha. Estava tudo certinho. A gente já tinha agendado para... Falamos com ela para agendar o nosso NIF. Desde lá do Brasil. Desde lá do Brasil, no dia da nossa chegada, né? No dia da nossa chegada. A gente chegou em Lisboa, fomos para o Porto, justamente por causa disso, que tinha o nosso agendamento do NIF e do NIF. Isso. Para poder fazer em Porto com ela. Chegamos lá, baixei o aplicativo Bolt, né? E fomos lá para a loja do Cidadão. Pertinho também ali. E de lá, comunicamos com ela que a gente já estava. Ela já sabia, já estava... É, já estava orientada. E chegou uns 10, acho que 10, 15 minutos depois, 20 minutos, ela chegou lá. Já chegou. Aí fomos direto, tiramos... Foi muito, muito, muito fácil. Já saímos com o NIF de lá. É, e chegamos lá, saímos... Tinha poucas horas que a gente tinha chegado lá aqui, né? É, tinha acabado de chegar. Em Portugal e... Uma hora, né? Já estava com o documento. Tudo agendadinho. É, tudo aquilo que a gente fala. É, o planejamento. Eles se adiantaram. Eles fizeram o agendamento da documentação para o mesmo dia que eles chegaram. Eles não perderam tempo. Desembarcaram no porto e já foram lá para as finanças fazer o NIF. Já fizeram isso também. Já saímos de lá com o NIF em mãos. Pegaram o trem, o comboio e vieram para a Famalicão. E aí? Aí chegando em Famalicão, estava o José esperando lá. O José estava lá esperando eles na estação, porque a gente tinha um combinado, claro. Estava lá esperando eles, já para levar eles direto para o quarto deles. É, foi muito... E aí? Chegando lá do quarto, valeu a pena o quarto legal? Valeu, valeu a pena. Antes disso, né? Foi, pegou a gente. A gente foi lá no supermercado. Aí levou a gente para dar uma volta na cidade. Conhecer ali Famalicão. De lá levou a gente no supermercado. De lá a gente comprou as nossas coisinhas básicas ali para entrar no quarto. De lá do supermercado levou a gente lá no quarto. Apresentou a gente para a senhoria. Deu tudo certo. Depois de descansar a dormir. E descansar. Aí sim, aí já tinha o NIF e o NIS. Para conseguir trabalho aqui em Portugal, é necessário que a gente tenha o NIF e o NIS. E pelo menos a conta bancária já adiantada. Porque quando a gente entra na empresa, eles vão pedir uma conta bancária para poder fazer o pagamento. Muitas das vezes a pessoa não tem a conta bancária ainda. Aí quando chega no trabalho, a empresa pede para eles irem fazer. Aí a pessoa vai correr atrás de fazer uma conta e de abrir uma conta para poder trabalhar. Eles não. Eles já tinham também, conseguiram um contato do novo banco. De uma parceira nossa também, da Malachê. Fizeram um agitamento. E foi onde iniciou o vídeo de hoje. A gente iniciou o vídeo lá no novo banco de Baltar. Fazendo a conta. E deu certo? Deu tudo certo. Abrimos tanto a minha como a da Núbia. Foi aberta, tudo certinho. Teve uma dificuldade porque o sistema estava fora do ar. Acontece. Aí demorou um pouquinho. O carro do sistema. Mas se não fosse o sistema, ia ser bem mais rápido. Mas o importante é que abriu, deu tudo certo. Então a gente já está com o NIF, com o NIS. Estamos com o nosso chip. Já tem o nosso quarto. Tem a conta do banco. Já tem o currículo que o José fez para a gente. Já entregamos o currículo. Já tem o currículo que o outro também. Eu acho que deveria mudar o nome. Em vez de Malachê tinha que ser mãe cheia. Porque é sério. Malachê é uma mãe. É, uma mãe. Realmente. Porque é que nem uma pessoa no escuro e tem alguém segurando aqui na tua mão e te levando. É como a gente chega em Portugal. É como se a gente estivesse em um lugar escuro e não enxergar nada, mas tem uma mão aqui te levando e te puxando. É a Malachê. Porque se não fosse realmente... Se não fosse José. Não puxando o saco. Nada disso. Se não fosse... Ainda dos seus contatos, né, Paulo? Adiantou bastante o nosso lado. Bastante mesmo, sinceramente. Inclusive, gente, a gente está com um projeto novo aqui. O canal José em Portugal. Basicamente eu, mas você pode tratar com a Malachê também. Que é o suporte ao emprego. O que eu tenho percebido? Que muita gente chega aqui em Portugal e vai procurar um emprego, mas ela não tem ainda a orientação. Ela não sabe qual zona industrial contrata mais. Ela não sabe nem como fazer o currículo. Tem pessoas que colocam algumas informações no currículo que não é necessário. Ou então que deixam informações importantes sem ser colocadas. Por exemplo, carta de condução. Tem gente que não coloca isso no currículo e é muito importante. Então, a gente está dando umas orientações no currículo. Na verdade, eu estou fazendo o currículo. O inscrito, que é do canal, o membro do canal, quer um currículo. Eu vou lá, faço o currículo, imprimo 20 currículos já para a pessoa sair distribuindo. Vou na agência com eles fazer o cadastro em cada agência. Amanhã é a vez do Paulo e da Nubia. Vamos fazer cadastro em agências. Depois disso, a gente vai em zona industrial, entregar os currículos. E também, ainda tem a parte online, que é se cadastrar nas agências online e enviar o currículo de forma online. Eu estou fazendo esse trabalho agora. Estou cobrando também um valor simbólico, claro, porque a gente tem que cobrar, gasta gasolina, gasta tempo. E eu sei que você que vai chegar em Portugal, vai ser muito útil esse suporte ao emprego. Então, se você se interessa por esse suporte ao emprego, eu estou aqui à sua disposição. É só você falar lá no WhatsApp da Mala Cheia ou falar comigo no Instagram, que a gente vai marcar um dia. Eu vou pegar a data que você vai chegar, vou combinar o horário e a gente vai fazer essa trajetória que a gente fez com o Paulo e a Nubia. Valeu a pena? Valeu, valeu. Está valendo. Está valendo? Estou gostando. Cinco dias que a gente está aqui. Cinco dias. Cinco dias só, gente. Documento tirado, conta do banco aberta e já estão procurando emprego. Já foram entregar a currículo hoje. Ainda foi no sábado, né? No sábado foi... Ah, eu dei um lazer, um lazer aqui. É, nós chegamos na quinta, tiramos documentos, né? Tudo. A sexta. E no sábado a gente não ia atrás de nada e fui lá em Porto, né? Nós fomos em Porto assistir, era Porto e o nosso time aqui da nossa cidade. Assistir o jogo lá. O Famalicão, né? Famalicão e Porto. E como a gente mora aqui, agora é a nossa cidade, né? Então, vamos torcer para o Famalicão. Já vestiu a camisa de Famalicão. E fomos lá em Porto assistir. Deu tudo certo, deu dois a dois. Domingo foi para a praia. Domingo fomos para a praia, muito bom também. Com José, a família. Então é isso, já é legal. A Marachê, a gente não constrói só aquele relacionamento de cliente. A gente tenta fazer amigo também. Não é só o Paulo e o Nube. Vários inscritos do canal, vários clientes fizeram já amizade com a gente. E a gente vai mantendo contato, vai compartilhando a trajetória. Quem é do grupo sabe como é o nosso relacionamento aqui no canal. E se você não faz parte do grupo VIP, eu te convido. Tem um link na descrição também para ser membro do canal e participar dessa rede de contato. Eu tenho certeza que o Paulo e a Nube já não são mais inscritos do canal. São amigos nossos. Frequentam a nossa casa. Estamos aqui na nossa casa. Tomamos café. E eu estou falando isso não é para poder vender um serviço para você. Mas é para dizer que existe sim a possibilidade de você fazer amizade em Portugal. Estabelecer uma conexão, uma network. Porque o que a gente escuta por aí é que tem muito brasileiro golpista. Que não adianta fazer amizade com brasileiro. Eu vim com essa ideia. Eu queria chegar aqui em Portugal. Eu não queria contato com brasileiro. Porque eu assistia os vídeos. O pessoal dizendo que os brasileiros eram golpistas. Que não sei o que. Que fuja de brasileiro. E eu tinha essa mentalidade. Tinha medo. Mas quando eu cheguei aqui, a história é outra. Existe pessoa do bem sim. Você pode fazer amizade. Claro que a gente tem que filtrar. Saber quem é quem. Com a nossa experiência. Nossa vivência. A gente vai aprendendo. E aí vai filtrando e vendo o que é bom. Então eu aconselho você a procurar esse tipo de contato. Se não for no canal do José, em outro canal, em outro Instagram, em outro perfil, com outras pessoas. Mas faça contato em Portugal. Que vai ser muito útil para você. E aí Paulo e Núbia. Agora para a gente terminar o nosso vídeo. Eu queria que vocês deixassem um conselho para quem está se planejando agora do zero. Qual conselho você daria? Se você pudesse falar com o Paulo e a Núbia lá atrás. Quando estavam se planejando. O que você diria para eles fazerem? Exatamente o que vocês fizeram. Mudaria alguma coisa. É se planejar mais ainda. Quanto mais planejamento, melhor. A gente teve um planejamento de um pouco, um tempo atrás. Mas quanto mais é melhor. Quanto mais planejamento é melhor. Manter o foco. Manter o foco. Se perder o foco em tudo ali já era. Manter o foco. Se é isso que realmente quer para vir para cá. Manter o foco. Guardar dinheiro. E mete a cara. Vem embora. Fala com a Malaché e o José Amor. Tem que ter atitude. Atitude. Se não tiver atitude. E sem medo. Só vai saber se vai dar certo tentando. Não adianta falar se vai ou não vai sem tentar. Até porque, Paulo, a gente quase desistiu. É, a gente estava quase desistindo. A gente estava jogando para o alto o visto. Porque já vinha quase nove meses de conversa. Que a gente queria vir para cá, para Portugal. E de repente, não foi bom. Tipo, na terça a gente tinha que viajar. E no domingo a gente estava pensando. Mas assim... Três dias para a viagem. E a gente... Será que a gente vai mesmo? Será que a gente larga tudo? Debatei uma dúvida faltando dois dias para a viagem. Isso. Mas assim... Questão é... É, tipo, alguns obstáculos que aparecem assim em cima da hora, né? Faz a pessoa ficar preocupada, né? Preocupada e... Assim, a questão da nossa filha, né? Isso pesa bastante se deixar um filho. Para quem não sabe, a gente tem uma filha de 12 anos. E vocês me falaram que era que deu força para vocês. É, mas ela falou... Tipo, a gente conversou no Vasco no domingo, né? A gente acha que a gente vai ficar. Tu quer que a gente vá e tal? Ela falou... Não, vamos tentar. Vamos tentar. Falou que queria vir depois e tal. Sim. Mas assim, é complicado deixar filho. Mas tem que manter o foco, né? A gente está focado em... Conseguir emprego. Quer por eles. É, quer por ela. Por ela, né? É a nossa única filha. Quer por ela. Lógico, não tem outra pessoa que a gente está fazendo isso para mim, para a Núbia, não. É por ela. É pela nossa filha. Então, a gente tem que manter o foco. Saber que daqui a... Há quatro meses, o nosso agendamento ali do AIMA, que inclusive o visto veio com o agendamento. E a gente vai estar empregado, se Deus quiser. Vai pegar a residência e depois eu vou voltar para o Brasil. Vou trazer minha filha, botar ela no colégio bom e tal. E pensar ali que a gente vai conseguir, pronto. Mas ali até os 45 do segundo tempo, realmente a gente estava pensando em desistir. Mas assim, a palavra dela foi muito forte também. Assim, vão tentar, assim, sabe? Então, a gente está aqui. É por ela isso. É por ela. E vocês viram que mesmo eles tendo todo o suporte, tendo toda a informação, ainda bate o medo, bate a dúvida. Imagina aquelas pessoas que vêm sem informação nenhum. Porque eu já conheci pessoas que chegam aqui do nada, não conhecem nada, não trazem nem um dinheiro que dê para ficar ali durante um mês, dois meses. Aí é difícil, né? É complicado. Nesse caso, é difícil sim. Agora, vindo com o planejamento, cada coisa no seu lugar, vivendo um dia de cada vez, aquelas etapas que eles seguiram, o negócio dá certo sim. Eu sou prova livre disso. Vim também, tive também esse medo, com medo de deixar meus filhos no braço. Será que eu estou fazendo certo? Estou abrindo mão de estar com eles para estar aqui? Mas aí a gente lembra que é por eles. Eles estão fazendo isso pela filha, eu também faço pelos meus filhos. E em breve, todos eles vão estar aqui com a gente, desfrutando desse país, que eu não tenho do que reclamar de Portugal. A gente escuta muita reclamação, que as coisas estão caras, que não sei o quê. Mas até hoje eu não tenho do que reclamar. Porque a vida que eu vivo aqui é muito melhor do que a vida que eu vivi no Brasil e eu quero isso para os meus filhos também. E eu tenho certeza que vocês também querem. Estão chegando agora, claro, mas tem muito para acontecer, muita coisa para viver. Logo mais, vocês vão saber, com o tempo, a gente vai estar sempre mantendo contato com eles. E se vocês quiserem fazer alguma pergunta para eles, deixem aí nos comentários. Eu tenho certeza que eles vão gostar de responder, né? A gente responde, sim. O Paulo e a Nube são muita gente boa. Obrigado pela disponibilidade de vocês, de estar aqui, dando essa entrevista, motivando essas pessoas que estão aí assistindo. José, isso não é nada. O que tu fez e a Mônica, todo o suporte, meu Deus, sei lá. Obrigado, obrigado. Eu tenho só que agradecer ao Paulo, né? Porque eu não esperava, assim, tudo isso, assim, né, Paulo? É, eu ficava olhando o vídeo, eu até falei para ti, né? Parecia que não existe, né? Mas existe, está aqui, ó. É, pois é, gente. Então é isso. É um cara muito gente boa. Mandar um abraço para a Mônica também. A Mônica. Apesar de a gente nos conhecer pessoalmente, né? Mas a gente fala pelo WhatsApp. Eu vim por aqui para o Portugal, em Brasília, vocês vão conhecer ela. O José é um cara muito gente boa e mandar um abraço para a minha filha Nicole, que está no Brasil. E com certeza ela vai ver esse vídeo. Tchau, Nicole. Um abraço. E vocês que querem vir Vem com o pé no chão Sabendo que vai ter dificuldade Apesar que até agora não tive nenhuma Sinceramente Agora que a gente está começando Então vocês que estão vindo Com as pernas no chão E a gente vai correr atrás E em breve a gente vai conseguir emprego Desenrolar toda a situação E deixa o like aí Que o José é um cara muito gente boa pra caramba Tchau, até o próximo vídeo Tchau Tchau